Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Flávio aqui. Esse vídeo tem a intenção de esclarecer algumas dúvidas com relação ao funcionamento das nossas aulas de formática. Então, como alguns alunos aí questionaram um pouquinho, tipo, ah, mas como que é? Eu não estou achando o arquivo, não estou entendendo essa questão. Então, mostrando aqui para vocês como que é, beleza? Eu separei um textinho aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem, ok? Lembra que se eu falar um pouquinho rápido, é só vocês voltarem o vídeo. Dá para voltar o vídeo, assistir de novo, para entender. Qualquer coisa pode mandar dúvida também no WhatsApp lá, que vocês sabem que eu estou lá sempre presente. Beleza? Então, fiquem tranquilos aí, vamos lá. Então, a primeira questão aqui, como é que estão sendo as aulas? Bom, como vocês sabem, eu estou enviando pelo WhatsApp o que cada aluno deve fazer, de acordo com a matéria de cada um, ou seja, quem está fazendo o Word, eu estou enviando atividades do Word. Quem está fazendo Excel, eu estou enviando atividades do Excel, né? Como estão sendo essas atividades ali? Bom, essas atividades, elas valem nota, ok? Eu já avisei isso lá nos grupos, né? Já estão todos sabendo daí. Então, elas vão valer nota. Mas por que elas valem nota? Porque no momento, elas são o nosso único recurso para ajudar você a manter contato com o seu curso. Beleza? Não somos só nós, vocês sabem disso, né? Todas as escolas estão fazendo esse processo aí, para que possam, à distância, estar auxiliando todos os seus alunos. Por que isso é importante que você faça as atividades? Se a gente vai repor isso depois, quando voltar. Eu já chego nessa questão. A questão é a seguinte, quando a gente voltar, a gente pode retomar nossas aulas sem que você se sinta perdido no conteúdo. Por quê? Porque você já fez as atividades que eu estava te enviando, tá? Essas atividades, elas são algo extra, não é isso? Lembra que eu falei lá, né, nos grupos, né? Coloquei também no nosso canal do Instagram, certo? Que essas aulas, sim, elas são conteúdo extra. Todas as aulas que a gente perdeu desde a paralisação, elas vão ser repostas. Mas se é assim, por que eu tenho que fazer esses arquivos aqui que você está mandando, essas tarefas, essas coisas? Bom, gente, isso é por causa do que eu falei para vocês, né? Nesse momento, é um conteúdo que vai te ajudar a não se distanciar do seu curso. A você manter ali ele ativo. Você está ali sabendo das coisas, está esclarecendo dúvida. Se, de repente, alguém estava com uma dúvida lá na matéria, essa é a oportunidade perfeita para que essa pessoa daí esclareça as dúvidas, né? Individualmente. Possa lhe mandar pelo WhatsApp qualquer dúvida que tenha, com foto, com texto, com tudo. E eu vou estar ajudando à distância, tá? Eu consigo até, inclusive, acessar o seu computador à distância se você precisar. Como já fiz com vários alunos aí. Então, é importante que vocês façam essas atividades. Lembrando, elas valem nota para o seu certificado, beleza? E o seu certificado, você tem que alcançar lá 70 de média. Então, com isso aí, já é uma grande ajuda para vocês. Ok? Bom, vamos lá. A outra parte. A outra parte seria o seguinte. Como fazer os exercícios? Então, como eu mandei lá nos grupos, a primeira coisa é você baixar os arquivos que eu enviei pelo WhatsApp. Certo? Então, o arquivo que eu enviei pelo WhatsApp lá é o que você deve baixar. Ou seja, olha só. Aqui, ó. Aqui nós temos os grupos lá de todas as turmas aí, né? Tem vários aqui. Tem mais para cima aí também. Eu peguei aqui o de quarta-feira como exemplo. Tá bom? Então, aqui, ó. A Ana Luísa, ela está fazendo HTML. Então, ela recebeu aqui, ó. A apostila de HTML para ela poder fazer o exercício. Ela tem que baixar isso aqui. A Giovana, tá? Ela também está fazendo HTML. Então, ela também vai baixar isso aqui. Eu vou pegar aqui no exemplo, tá? A Isabela, que é o exemplo mais comum de todo mundo aí. A Isabela, ela recebeu aqui, ó. O aquecimento global e o atividade 2. Ou seja, isso aqui quer dizer que ela tem que fazer a atividade 2 na apostila dela. Beleza? Mas vamos lá. Ela tem que baixar isso aqui, não é isso? Então, ela vem aqui, ó. Baixa o arquivo. Olha lá. Já foi baixado aqui no cantinho, ó. E ela vem aqui novamente e manda baixar isso também, ó. Atividade 2. Olha lá. Baixou isso aqui também. Beleza? Então, a nossa primeira parte aqui já está feita. Baixa os arquivos que eu enviei no WhatsApp. Segunda coisa. O nosso segundo passinho aí. Abra a sua apostila na atividade pedida. Aquela que eu enviei para você no WhatsApp. Ou seja, o que nós vimos aqui, ó. Por exemplo, no da Isabela. Ela tem que fazer qual atividade? Atividade 2. Perfeito? Então, você tem que abrir a sua apostila na atividade correspondente, ó. Atividade 2. Beleza? Abrindo a atividade 2, o que eu vou ter que fazer? Ó. Você tem que fazer todas as atividades. Tá? Cada passo. E você parar quando chegar na próxima. Ou seja, eu vou fazer aqui a atividade 2, todos os exercícios. Beleza? Em todas as páginas. Até que eu chegue aonde? Na atividade 3, que era a próxima. Aí eu paro. Chegou aqui, você para. Beleza? Então, eu só vou voltar aqui na onde nós estávamos, que era a atividade 2. Beleza? Vamos lá. Bom. Então, como eu tenho que fazê-la, deixa eu minimizar isso aqui e vou mostrar para vocês. Olha só. Nessa atividade, vamos aprender a abrir documentos feitos pelo Word. Para praticarmos, vamos abrir os arquivos que criamos na atividade anterior. Tá vendo? Então, a gente vai abrir alguma coisa que nós já fizemos na outra atividade, que seria a atividade 1, nesse exemplo aqui. Tá bom? Você está fazendo a atividade 2 agora, mas você já fez a atividade 1. Né? Na atividade 1, você fez alguns arquivos e eles foram salvos. Tá? E a gente vai fazer o uso deles agora. Beleza? Para praticar. Então, qual que é a primeira coisa aqui? Vou aproximar um pouquinho mais. Inicie o Microsoft Office Word 2013. Lembrando, gente, precisa ser o 2013? Não. Pode ser o 2010, pode ser o 2013, pode ser o 2016, pode ser o 2019. Tá? Mais de 90% das ferramentas vão ser absolutamente iguais. Tá? Isso não muda. Ok? Então, o que você precisar, se você tiver de dúvida, não encontrou alguma coisa, é só mandar para mim no WhatsApp que eu vou estar ajudando. Tá? Mas quanto à versão do Word, do Excel, do PowerPoint, fique tranquilo. É só mandar a dúvida ali que eu vou estar ajudando. Beleza? Então, aqui, ó. Eu tenho que abrir o Word. Então, eu vou lá, ó. Iniciar. Tá? Vocês sabem que eu posso vir aqui, ó. Né? E escrever lá o Word. Ou posso pegar aqui em cima. Tá bom? Como a maioria de vocês já está aqui, eu vou dar um clique nele, ó. Aí, demorou um pouquinho, né? O computador está cansado, coitado. Mas vamos lá. Ó. O Word vai abrir. Vai. Ele abriu. Tá? Deixa eu só deixar a tela inteira aqui. E aí, ele pedia lá, né? Pra gente ir aonde? Em mais documentos. Viu? Ali na apostila, ó. Olha lá, ó. Clica na opção abrir outros documentos. Tá bom? Nessa versão nossa. Né? Eles colocaram aqui com um nomezinho um pouquinho diferente. Porém, você pode ver aqui, ó. Que tem a opção mais documentos, ó. Então, eu vou clicar nele. Perfeito? E depois, computador e depois em procurar. Vamos ver se tem isso, ó. Computador e agora em procurar. Perfeito, tá? Então, cheguei até aqui. Aí, o que ele fala? No painel de navegação, escolha o local onde você gravou seus arquivos. Que é o seu drive pessoal. O que é o seu drive pessoal? É a pasta onde você gravou a atividade anterior. Onde você tá gravando as suas coisas, as suas atividades, né? Pra você visualizar esse arquivo, você vai ter que voltar nessa pasta e abrir o arquivo que a apostila pedir. Nesse exemplo, é o água doc, ó. Tá? Ele não vai aparecer esse doc, ok? Vai aparecer como água. Beleza? Então, eu vou mostrar ele pra vocês, ó. Ele pediu pra ir lá na sua pasta, né? A que você salvou a atividade anterior. E abrir o arquivo água doc. Tá bom? Ó, ó. Você vai clicar sobre o água doc e vai no abrir. Então, eu vou fazer exatamente isso, ó. O meu tá aqui na pasta documentos, ó. Certo? Documentos aqui. Ali, ó. O arquivo está aqui. Eu cliquei nele. E vou lá no abrir. Tá? Isso seguindo a apostila. Tá? Podia dar dois cliques. Podia dar enter. Mas seguindo a apostila, eu vou clicar aqui no abrir. Pronto. Tá? O texto aqui já foi aberto. Eu vou só afastar um pouquinho ele pra vocês verem. Aí, ó. Tá o nosso texto aberto aqui. E aí, eu vou dar continuidade na leitura da apostila. Já abriu o texto. Vamos lá. Alternando entre documentos. No Word, podemos trabalhar com mais de um arquivo aberto ao mesmo tempo. Tendo com isso a possibilidade de fazer alterações, cópias e transferências de textos de um arquivo pro outro. Ou seja, ele vai nos mostrar aqui como que eu troco de um arquivo pro outro. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho muita coisa aberta no computador. Eu preciso fazer uma troca de um pro outro. Eu quero sair de um programa e ir pro outro. Então, como que eu vou fazer isso daí? Tá? Olha o que ele pede. Ele fala assim. Então, vamos abrir um segundo arquivo e vamos usar uma maneira mais simples pra abrir esse arquivo. Qual que é essa maneira simples? Vamos ver? Clique no botão Abrir na barra de ferramentas de acesso rápido. Essa barra de ferramentas de acesso rápido foi ensinada na atividade 1. Ok? Aqui nesse exemplo, a gente tá na atividade 2. Então, se você tiver dúvida, você volta lá e dá uma olhadinha. Barra de ferramentas de acesso rápido. Mas eu vou mostrar aqui pra você como que faria. Ele fala pra você, então, pegar o botão Abrir, que tá na barra de ferramentas de acesso rápido. Então, olha só. Aqui, ó. Eu tenho o botão Abrir. Certo? Ali no alto, ó. Olha lá. Então, eu posso clicar na setinha aqui, ó. Tá? Vi aqui que o Abrir tá marcado. Se ele não tivesse, ó. Tá vendo? Supondo que ele não esteja ali, eu vou dar um clique e vou marcar a opção Abrir, ó. Olha lá. Se ele já está aparecendo aqui, é só eu clicar. Cliquei. Ele vai abrir nessa telinha. Beleza? E aí, ele nos diz aqui, ó. No painel de navegação, tá? Ou, perdão. No número 2 aqui, né? Clica na opção Computador, depois Procurar. Então, vamos ver ali, ó. Computador. Procurar. E aí, agora sim, ele nos diz, né, ó. No painel de navegação, escolha o disco local C. Beleza? Ó. Que seria aqui, ó. Disco local C. E depois, ele pede para você pegar e dar dois cliques na pasta Curso. Só que essa pasta Curso, ela não vai existir no seu computador, ó. Tá? Por que ela não vai existir no seu computador? Porque você não está na Matrix Cursos. Ou seja, você não está usando o nosso computador da escola. Por isso, a pasta Cursos não existe no seu PC. Tá? Para que você possa pegar os exemplos. Então, onde é que eu vou pegar isso? Esse exemplo que ele está pedindo aqui, ó. Que seria o arquivo aquecimento global. Perfeito? Esse aqui é aquele que a gente baixou aquela hora, ó. Lembra lá do WhatsApp? Que a gente primeiro começou baixando os arquivos do WhatsApp? Então, o arquivo está aqui, ó. A gente baixou ele já, ó. Olha lá. Aquecimento global. E mais uma atividade que eu mandei de exemplo aí. Tá bom? Então, aonde que esses arquivos estão? Bom, eles estão aqui, ó. Downloads. Estão vendo aqui, ó. À esquerda, no painel de navegação. Você vai pegar a pastinha Downloads. Por quê? Tudo que você baixar vai cair aqui. Tudo que você pegar aí do WhatsApp que eu mandar para vocês. Vai estar dentro dessa pasta. Beleza? Então, eu vou pegar o texto que ele pediu, ó. Aquecimento global. Vou dar dois cliques. Ele vai abrir. E aí, assim que eu abrir, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Habilitar edição. Os arquivos vão protegidos. Então, você vem aqui, ó. Habilitar edição. Para que ele fique normal. Pronto. Beleza? Então, tá. Olha só. O que nós temos aqui, então? Eu cliquei no abrir, né? Abri o aquecimento global. E agora eu tenho dois arquivos abertos. O aquecimento global. E o água doc. Beleza? Que já estava aberto antes. E ele quer que a gente alterne entre esses dois arquivos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá na guia exibição. Tá? Então, ele está dizendo que para eu trocar, ó. Aqui. De um para o outro. Beleza? Trocar de um para o outro. Tá? Quando eu estou dentro do Word. Eu vou lá pelo exibição. Né? E vou procurar aqui uma opçãozinha que ele vai nos dar agora, ó. Eu vou trocar a tela. Vou só aproximar aqui. Aí. Ele fala, clique na guia exibição. Então, olha só. Eu já cliquei, ó. Guia exibição. Né? Depois. No grupo janela. Clique no comando alternar janelas. Então, aqui, ó. Ó. Grupo janela. Né? A gente tem uns grupos aí, ó. Zoom. Mostrar. Isso já foi dito lá na primeira lição, né? Eu vou clicar aqui no alternar janelas. E eu vou trocar para o água. Tá vendo qual que está marcado, ó? É o aquecimento global. Se eu clicar no água, olha o que acontece. Ele trocou de um para o outro. Beleza? Olha lá, ó. Se eu quiser trocar de novo. Exibição. Alternar janelas. E eu marco o aquecimento global. Tá vendo? Aí eu estou podendo trocar de um para o outro. Beleza? Então, gente, ó. Se eu seguir aqui a apostila. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Eu vou fazendo os exercícios. Beleza? Tá? Ela vai ter algumas partes aqui que ela vai ensinar alguns comandos para a gente fazer. Ctrl Home no teclado. Ctrl End. Tá? Tudo bem explicadinho aqui. Mas se você tiver dúvida, você manda um WhatsApp para mim. Tá bom? Que eu vou ajudando ali. Tá? Então, a grande parte da apostila aqui. Não é exercício. Tá? Seria aqui, no caso, explicações. Olha. Explica. Depois ele põe aqui o exercício para você fazer. Tá? Depois explicou e colocou aqui para você fazer. Olha lá. Você tem que ir seguindo isso até chegar aonde? Até chegar nessa parte aqui. Treine seus conhecimentos. Chegou aqui. Fez esses exercícios todos. Tá? Então, a gente foi fazendo até aqui. Chegou na atividade próxima aqui, que seria a atividade 3. Você tem que parar. Beleza? Então, você fez lá toda a atividade 2. Onde a atividade 2 termina? Ela termina nesse treine seus conhecimentos. Todas as atividades têm isso. Então, é nessa página que você vai finalizar. Você vai terminar o seu exercício. Acabou. Tá bom? Fechou os documentos. Fechou o Word. Pronto. Fim da história. Tá bom? Aí, depois que você fez isso, qual seria o nosso próximo passo? Após isso, faça os exercícios extras que eu enviei pelo WhatsApp. Tá? Qual que é o exercício extra? Lembra lá, ó? Que quando nós baixamos aqui, ó, no exemplo, a gente baixou o aquecimento global, que a gente usou aqui agora, ó. Certo? O aquecimento global. E nós temos também um outro, ó. O atividade 2. Né? Que está aqui, ó. Então, eu vou abrir ele rapidinho, ó. Vou dar um clique aqui para você visualizar. Tá? Vou habilitar a edição, né? Para a gente poder visualizar ele melhor. E vou aproximar um pouquinho para vocês aí. Tá bom? Ó. Muito bem. Então, agora ele diz, ó. Tá vendo? Então, além da apostila, eu mandei exercício extra para vocês. Tá? Para que vocês possam fazer e testar se você aprendeu aquele conteúdo mesmo. Né? A gente só pega as dúvidas. Quando vocês tentam fazer o exercício, aí você vê que você acertou uma parte e se enroscou em outra. Assim, quando você pausa naquela parte que você não consegue passar, né? Ou que surge uma dúvida, por que eu estou fazendo dessa maneira e não de outra? É a hora que você me manda ali um WhatsApp para eu poder te ajudar. Tá bom? Então, aqui, ó. Ele tem ali, ó. Primeiramente, para você copiar essas perguntas no seu caderno. Né? E depois, você fazer o quê? Fazer os exercícios, né? Conforme você vai procurando as respostas na apostila. Beleza? Então, isso aqui, ó. São perguntas do que você acabou de visualizar na tua apostila. Por isso, tem que fazer a apostila primeiro. Depois, os exercícios aqui. Perfeito? Então, depois, copiou esse aqui no caderno, respondeu. Tá? Tem gente que só está me mandando essas respostas, né? Não é. Tem que fazer a apostila, fazer essas respostas e os exercícios que estão aqui embaixo, ó. Tá? Tem que ir fazendo isso aqui, ó. Copiar, corrigir, fazer o que for pedido aqui, você vai fazendo. E qualquer dúvida, vocês me mandam lá pelo WhatsApp. Beleza? Eu estou lá no WhatsApp o tempo todo, praticamente. Então, se você precisar, você manda ali para mim e eu vou estar ajudando vocês. Tá bem? Lembra, gente, que isso aí é muito importante todo mundo fazer. Tá bom? É como a gente sempre fala em sala de aula, né? Tem que ser 100% o meu, mas tem que ser 100% de vocês também. Beleza? Abraço para todo mundo aí. Bons estudos.